Pessoal, vamos falar sobre a situação da CPI da Covid agora à tarde, que o negócio pegou fogo lá com o depoimento do Dominguete, hein? Vamos entender essa notícia. Foi sugerida pelo Green Villain e pelo Thiago Souza. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha só, cara, eu vou te falar um negócio. Se esse troço foi armado de propósito pelo Bolsonaro, cara, o cara tem que tirar o chapéu pro cara. Foi um xadrez muito 5D, um negócio muito foda mesmo. Impressionante. Pois bem, vocês lembram como é que foi a história, como é que começou a história, né? O Luiz Miranda falando que tinha avisado de corrupção no Ministério da Saúde, não sei o que lá, só que no depoimento dele não falou nada. O que terminou era, não, eles sabem que teve um cara que disse que alguém pediu propina pra alguém. E acabou nisso nessa história. Em seguida, o que aconteceu? Apareceu o Dominguete, que é aquele cara, que é esse cara aqui. Cadê o Dominguete? Esse cara aqui, que disse que ele foi o cara que falou que estavam pedindo propina, que ele tentou vender vacina pro Ministério da Saúde, e acabou sendo, pediram um dólar a mais por cada vacina, pra pagar propina e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Lógico, a CPI, a imprensa toda embarcou no Dominguete, a CPI da Covid chamou o Dominguete pra ir lá, joia, Dominguete chegou lá, meu amigo, e tá destruindo o Luiz Miranda. É sério aqui, olha só, tá vendo esses posts aqui? É tudo chamando, o pessoal da esquerda chamando ele de cavalo de Troia do governo. Cavalo de Troia, porque o cara tá destruindo o Luiz Miranda, e por conseguinte, destruindo as duas narrativas. Porque repara o que acontece agora. Se o pessoal falar que, não, perfeito, então esse cara tá errado, então eles jogaram fora aquela ideia da vacina com dólar, porque ele tá falando besteira, né? E do outro lado, se falarem que o Luiz Miranda que tá errado, perderam a narrativa do Luiz Miranda. No final das contas, não tem jeito, tá mostrando só que é uma bagunça completa esse troço, né? Aqui, cavalo de Troia, a esquerda tá desesperada, né? Bolsonarismo mandou um cavalo de Troia na CPI, é isso? Cara, se foi isso mesmo, se isso foi planejado, se realmente Bolsonaro falou pro cara, olha só, vai lá, fala que tu fez corrupção, não sei o que lá, pra te chamar aí na CPI, e daí tu aproveita pra fazer esse troço. Cara, vou te falar um negócio, se foi isso, foi muito xadrez 5D mesmo. Mas vamos entender essa história, né? O que aconteceu? Eu vou mostrar pra vocês o áudio, que é o que tá causando essa confusão toda, do depoimento do Dominguete lá na CPI. Vamos ouvir. Fica à vontade. Peço a atenção de todos. Então, irmão, o grande problema é... Vou falar direto com o cara, o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes, e a gente não vai fazer negócio. Então, você nem perde tempo. Porque você sabe que eu tenho um comprador, e com potencial de pagamento, instantâneo. Vai que ele compre o tempo todo lá. Quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar com o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos, e bola pra frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável, ó, encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS, e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. E aí, Luiz Miranda, I'm here, in my warehouse, this is my project, mostra o produto pra mim, e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara faz o negócio, o cara é na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, que eu jogo os contratos lá, de entrega com o Marte, com o Greens, com as redes de restaurantes, e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele tem produto no tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o senador, perdão, senador, segundo o Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. A compra, ele fazia a intermediação de vacinas. Agora estão dizendo que não, que esse cara está mentindo, que o Luiz Miranda, esse áudio é antigo, e refere-se a luvas, e não sei o que é lá, e não sei o que é lá, o que o Luiz Miranda está falando, não sei o que é lá, mas repara como é que destrói a narrativa, porque agora ficou, a imprensa acreditou nos dois caras, e um agora está tirando um no outro. Acabou a narrativa, acabou com o negócio. Eles não têm mais nada, eles voltaram para esse taca zero. No final das contas, vai ficar os dois, um brigando com o outro, e sem nada. Se esse cara aí realmente foi mandado pelo Bolsonaro, se isso foi feito de propósito, caraca, o cara merece um prêmio, meu amigo. Realmente, o Estratégia 5D da porra mesmo, xadrez 5D, não fala que tu está mexido com corrupção, fala que tem um negócio aqui, porque eles vão te chamar na CPI, aí lá na CPI você vai... perra o pessoal do Luiz Miranda. E se você reparar, foi exatamente a mesma estratégia, foi a mesma estratégia que a CPI usou de volta. Pensa bem, o Luiz Miranda é o quê? É um cara que era ligado a Bolsonaro, que tinha acesso a ele, mas era um cara que estava insatisfeito por qualquer motivo. Eu até cantei essa pedra, você lembra que eu cantei essa pedra no primeiro vídeo que eu falei sobre a vacina da Covaxin? Eu falei, esse tipo de coisa tem pinta de ser briga interna. Ou seja, tinha um grupo querendo vender vacina, uma outra vacina, e aí tinha esse grupo querendo vender a vacina da Covaxin, e aí no final das contas um estava brigando com o outro, estão competindo com o outro pela mesma compra, e no final das contas o Ricardo Barros deve ter embarrearado a compra do pessoal de cá, aí o pessoal de lá ficou puto, o Luiz Miranda que estava intermediando isso aí a ganhar uma grana danada, ficou puto com isso, e aí resolveu atirar no Ricardo Barros. Eu falei isso naquele primeiro vídeo sobre o Covaxin. No final das contas esse tipo de coisa, eu acho que o Luiz Miranda queria atirar muito mais no Ricardo Barros do que no Bolsonaro. Só que lógico, chegou nisso aí, no que ele falou, isso daí, meu amigo, ele atirou no Ricardo Barros e no Bolsonaro, não teve jeito. E repara, é a mesma história, é um cara que está insatisfeito, um cara que está ali meio sem nada, ele não tem nada na verdade, não tem nenhuma acusação crível o Luiz Miranda, mas no final das contas ele foi lá e falou que a CPI queria ouvir o que a oposição queria ouvir, a oposição fez uma festa com isso. Aí esse cara, o que ele fez? Ele foi lá e fez a mesma coisa, ele falou um negócio que também, uma coisa que agradava a oposição, a oposição trouxe ele para a CPI e daí o que ele faz? Imediatamente atira no Luiz Miranda, ou seja, tenta sacanhar o Luiz Miranda, bota o cara no fogo, agora pronto, virou uma confusão disso daí de um monte de gente inconfiável, vai ficar um falando que o outro está mentindo e ninguém tem prova de nada, ninguém tem coisa de nada, esse cara tem uma gravação, a gravação é falsa, estão falando que a gravação referia-se à luva, realmente ele não fala em momento algum qual é o produto, fala o nome do Luiz Miranda, mas não fala qual produto seria, de qualquer forma, cara, meu amigo, jogou lama, jogou lama no final das contas, agora, a coisa pegou fogo, realmente, repara como é que ficou totalmente desacreditada as denúncias do Luiz Miranda, o Luiz Miranda está no osso, esse cara está mal, repara o que aconteceu ontem, ele lançou um vídeo no YouTube dele, bomba, agora eu vou apresentar para vocês a maior bomba de todo esse escândalo, sabe qual é a maior bomba? É não ter uma bomba, e aí, fica todo mundo louco atrás de uma notícia nova, a imprensa vem fazendo um trabalho magnífico, ou seja, o cara agora, fez ontem um vídeo, a bomba é que não tem uma bomba, ele sabe que não tem bomba, ele não tem nada, ele falou lá na CPI, o que ele falou ali foi só falar, o pessoal só ainda não dinamitou ele completamente, porque parece que ele falou, ele deu a entender que ele teria uma gravação do encontro com Bolsonaro, em que Bolsonaro falou do Ricardo Barros, eu não sei se ele tem essa gravação ou não, mas se ele tiver essa gravação, sem dúvida alguma, é uma coisa que ele pode jogar ainda para queimar Bolsonaro, é uma coisa ruim isso daí, mas sinceramente, depois dessa, se ele não lançar a gravação hoje, se ele não colocar a gravação hoje, aí ele está desacreditado totalmente, ele não tem gravação, aí o nego vai cair do pau em cima dele, porque, por que fizeram essa coisa toda, jogaram, o cara fez a gravação lá na CPI, mostrou lá na CPI a gravação, porque agora, se o Luiz Miranda falar sobre a gravação dele, de Bolsonaro, vai ficar, de novo, guerra de gravação, um monte de gravação ao mesmo tempo, perde a força, entenderam a ideia? Ou seja, é um negócio que é realmente bacana para, do ponto de vista de Bolsonaro, foi ótimo, foi excelente, o pessoal da CPI, da Covid, quebrou a cara, ficou sem ter o que fazer, não é à toa que a esquerda está desesperada aqui, com o tal de cavalo de Troia, não sei o que lá, diz que Flávio Bolsonaro estava todo feliz quando o cara chegou, quando o cara chegou lá na CPI, ou seja, estão achando que foi de propósito, que, que realmente, Bolsonaro planejou esse tipo de coisa, ou Bolsonaro, ou alguém da equipe dele, planejou esse caso, esse cara fazer isso, justamente para ir na CPI da Covid, para dinamitar o Luiz Miranda. E foi isso, meu amigo, realmente muito bom. Mas o negócio é o seguinte, esse Big Brother está ótimo, ficou legal a CPI da Covid agora, gostei de ver. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.